Abobrinha. Esse é um alimento super suave que combina com um monte de preparações. Ela é super versátil, pode ser feita crua, cozida, assada, grelhada. E hoje eu vou ensinar duas receitas pra vocês não cansarem de consumir abobrinha sempre do mesmo jeito. E se engana se você acha que eu vou te ensinar a fazer um macarrão de abobrinha aqui toda no trigama. Não, eu vou utilizar aqueles dois molhinhos que a gente fez no outro vídeo. O molho de tomate, que é super básico. E o molho de azeitonas, que vai dar um toque super especial pra abobrinha. E o que vai fazer a diferença aqui nessas duas receitas é o modo de corte. A gente vai fazer dois cortes diferentes delas. E eu convido vocês pra aprender comigo. Pra primeira receita, você pode pegar uma abobrinha inteira. Eu que tô fazendo menos aqui hoje. E cortar ela no meio. Descarte as pontas. O corte dessa primeira receita, que vai com o molho de azeitonas, a gente vai fazer cortes meia-lua. Prepare uma frigideira de tamanho médio e fogo médio também. Quando ela estiver bem quente, a gente vai regar com fio de azeite e juntar com alho. Apenas pra perfumar. Coloque as abobrinhas bem espaçadas umas do lado da outra, sem sobrepor uma à outra. Se não couber de uma vez, prepare em levas. Deixe dourar por cerca de dois minutos. E depois a gente vira com uma pinça pra dourar do outro lado. Pra finalizar, tempere com pimenta do reino. Sal. Misture bem pra que todos os lados peguem o tempero. E agora a gente finaliza com o nosso molho de azeitonas, que eu já ensinei vocês a fazer no outro vídeo. Em cima dessas abobrinhas. Pra essa receita de abobrinha, a gente vai usar esse molho de tomate, que a gente fez no outro vídeo. Mas se você tem uma outra receita sua de molho de tomate, você pode utilizar também. A gente vai começar colocando o molho de tomate e aquecendo ele. E agora deixa esquentar esse molho. Enquanto isso, nós vamos cortar abobrinha dessa forma. Em rodelas mais grossas. Agora a gente coloca as abobrinhas aqui dentro. Tampa. Deixa em fogo médio. E deixa cozinhar por 25 minutos. Depois de pronto, é só servir. Fica delicioso se você tiver folhas de tomilho e jogar por cima. Mas se você não tiver, inventa aí um dinjericão, um orégano. Só pra dar aquela finalizada deliciosa. Bom, então é isso. A abobrinha, ela tem um sabor muito sutil. Então é muito legal a gente combinar com temperos mais fortes. Por isso a gente utilizou as azeitonas e um molho de tomate bem temperado. E aí, faz um casamento incrível. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui embaixo suas sugestões. Ou se vocês fizeram, ou se vão fazer. Eu vejo vocês no próximo vídeo.